Agora eu falo com você, motorista, que é usuário da rodovia MG 050. Prepare o seu bolso, pois o pedágio na rodovia vai ficar mais caro a partir do dia 13 de junho, não é isso, Edgar? Motoristas que trafegam pelo sistema MG 050, BR-265 e BR-491 já podem se preparar para mais um reajuste da tarifa do pedágio. A AB Nascentes da Gerais, empresa que administra a rodovia, informou os novos valores válidos a partir da meia-noite do dia 13 de junho. Com isso, o valor para veículo de passeio, por exemplo, passará de R$ 7,60 para R$ 7,90. O reajuste é previsto no contrato de concessão da parceria público-privada. A justificativa apontada pela concessionária é a inflação acumulada do período sobre o valor da tarifa, levando-se em conta o índice de preço ao consumidor amplo IPCA e também arredondamentos. Com o ajuste, o valor para automóveis subiu de R$ 7,60 para R$ 7,90. As motos pagarão R$ 4,00, já caminhões leves e ônibus de dois eixos vão pagar R$ 15,80. No total, são seis praças de cobrança da rodovia ao longo do trecho entre Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, a São Sebastião do Paraíso, na divisa com o estado de São Paulo. Desde a implantação da parceria público-privada, a concessionária é criticada pelos preços. Faltam, na opinião dos usuários, manutenção na rodovia e mais trechos duplicados. Em nota divulgada, a concessionária Benacentes divulgou que já investiu mais de R$ 2,3 bilhões em obras de melhorias e ampliação de capacidade no sistema da MG 050. Entre as principais obras de ampliação estão 100 quilômetros de terceiras faixas, 54 quilômetros de duplicações, 37 quilômetros de correções de traçados e 35 dispositivos de retorno e acesso, melhorias que contemplam pontes, viadutos, passagens inferiores de pedestres, trevos remodelados e também melhorias no pavimento. A Benacentes disse ainda que, por meio do imposto gerado pelo pagamento do pedágio, o imposto ISSQN, foram repassados de 2008 a 2022 as prefeituras dos municípios cortadas pelo sistema MG 050 o valor de aproximadamente R$ 72 milhões.